Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vou fazer esse lindo laço, olha só que fofura. Olha que lindo. Tô fazendo todos eles nessa fita que eu comprei no Aliexpress com essa brilhosa, com glitter. Então, para esse laço nós vamos precisar de dois pedaços de fita com 20 centímetros. 20 centímetros cada uma. Essa daqui tá um pouquinho maior, vamos acertar. Vamos tirar um pedacinho que tá a mais. Aí eu achei esse laço tão lindo que resolvi trazer pra vocês. Falei, ah, essa fita já tem um tempo ela aguardada. Falei assim, ah, vou fazer com essa porque ela é mais encorpada, durinha. Então o laço ficou muito bom. Caso vocês queiram fazer com a fita normal, de gulgurão ou de cetim, vocês colocam spray de cabelo pra ficar durinho. Porque eu vou usar uma xuxinha, né? Aí nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer dessa forma. Aqui assim. Vai ficar assim. Vou fazer novamente. Pego aqui e faço assim. Deixo essa abertura aqui. Desse jeitinho aqui. Segura. Certo. Essa parte aqui, ela tem que tá medindo dois centímetros. Vou acertando até chegar em dois. Dois centímetros. Tá vendo? Agora aqui. Seguro. Amigo de pato. E vamos fazer o outro lado do laço. Pra esse lado, nós vamos fazer dessa forma. Pra esse lado. Da primeira eu fiz pra esse. Agora eu vou fazer pra esse lado. E vamos fazer a mesma coisa. Deixando dois centímetros em cima, na medida. Vai ficar assim. Certo. Vamos medir dois centímetros. Dois centímetros. Aqui tá um e meio. Ainda falta mais um pouquinho. Aqui a gente coloca o vidro de pato. E agora, é só a gente alinhavar. Vamos alinhavar. Vou começar assim. Dessa forma aqui. E acerto os biquinhos. E alinhavar todo ele. Esse aqui eu vou alinhavar até o final com vocês. E volto pro outro já alinhavado. Para o nosso vídeo não ficar muito comprido. Um lado já tá pronto. Vamos alinhavar o outro. Mas já volto. Com esse alinhavado. Está pronto. O nosso lacinho aqui. Agora vamos fechar. Pra gente poder montar o nosso lacinho. Ficou todos os dois na mesma direção. E aqui é só a gente. Opa. Fechando. Está pronto. E aqui é só acertar o nosso lacinho. Olha o detalhe dele em cima. Olha como que ele ficou. Aqui. Selado. E aqui é só endireitar. Segura aqui. Puxa. Puxa. E aqui eu faço a mesma coisa. Dá uma puxadinha. E está. Pronto. O design do nosso lacinho. Coisa fofa. Menina. Se vocês estiverem gostando. Curtam. Compartilham. Você que ainda não se inscreveu. Se inscreve no canal. Entendeu? Não esqueça de ativar o sininho. Porque quando eu mandar meus vídeos. Vocês receberem a notificação. Dos meus vídeos. E é isso aí. Aqui eu coloquei. Xuxinha. Fica super fofo na xuxa. Como essa. Essa fita. Ela é um pouquinho difícil de. Colar com cola quente. Ela não pega. Cola quente. Então. Eu. Tive que colocar. Essa cola. Instantânea. E aqui. Caso vocês façam. Com a outra normal. Pode ser a cola quente. Ou de silicone. É porque essa daqui. Só com cola instantânea. Porque senão não cola. Aqui é sempre arrumada. E aqui é o. Cola um pouquinho. Coloca um pouquinho na pontinha. Cuidado pra não agarrar no dedo. Porque essa cola. Ela é. E aqui está pronto o nosso lacinho. No elástico. E olha que amor. Fiz. De várias cores. Essas fitas aqui. Comprinado express. Todas elas com glitter. Desse lado não tem. Desse tem. E. Usei a cola. Até que bote. Se for usar ela. Tem que ser com essa cola. Porque cola quente. Não. Curuta de jeito nenhum. Bom. Eu tentei né. Eu não sei. Comigo não resolveu. Então. Minhas. É isso aí. Fiz um de cada cor. Vamos dar uma arrumadinha. Olha que fofo. Esse preto aqui. É a coisa mais linda. Não precisa vender muito caro. É um produto. Esse lacinho sai bastante. Aqui onde eu moro. Vendo muito dele. Um beijão. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.